Violência doméstica número 5 Outra vez no portal Terra da Saudade Segundo o consto em boletim de ocorrência, os policiais militares Cadete e Mendes atenderam a mais uma ocorrência de violência doméstica em Matão outra vez no portal Terra da Saudade Por volta de duas e meia, já na madrugada de hoje a vítima, uma dona de casa de 22 anos, disse que foi agredida pelo ex-namorado A moça estava na casa de uma prima quando o agressor chegou e a teria agredido Ela estava lesionada no braço esquerdo e nas costas além de ter notificado a PM que o sujeito lhe puxou os cabelos por várias vezes O sujeito, um soldador de 27 anos, negou as agressões e disse que queria pegar o celular da moça para verificar O agressor foi preso e conduzido ao plantão policial onde foi autuado pela lei Maria da Penha e ficou à disposição da justiça A vítima foi medicada e liberada Vamos ver se o juiz não soltar ele pela audiência de custódia Ele vai ter muito tempo para verificar o celular na cadeia Não é?